E aí Começa junto pra conseguir fazer essa viagem junto Deve ser tão difícil O bagulho deve ser Deve ser tão zoado Que deve ser bom Tá ligado? Já entrou já? Como é que tá entrando? Acertamos que era clipe do Rio Online Viu quem era o padre? Kid Kid, cê é louco Sabia que era Kid Grande Kid Mano, eu perguntei no canal Eu acho que eu perguntei Eu achei que você tava na hora Eu perguntei a A Pra Dani A filha da esteticista da minha mãe Eu perguntei a câmera que ela usava Ela falou que usava Ela mostrou a câmera na live lá Porra Custou duzentos reais Duzentos reais, velho Trezentão que ela pagou, né? Porra, né? Tão caro, velho Se for ouvir Se for ouvir Pode começar Colocar Colocar jogar aqui É de um só mesmo? Eu acho que é Beleza Ah, dá pra selecionar uma fase, cara Colocar jogar aqui, ó Comecei Dá pra selecionar uma fase? Dá A outra vaga Então Você gostaria de ser remanejado para o supervisor Chefe da iniciativa de corrida Veicular com os destaques de apertura e tem A outra vaga de seu nível? Sim, pela ciência Assim que se fala Nota de ignorância Os princípios Sejam iguais aos nossos Caralho Protocolo desejo que eu realize uma entrevista com você Caralho Até aqui tem que Eu coloquei Eu coloquei o O próximo O outro Daí ele colocou Mas Daí eu cliquei mais Ele falou não, não tem isso Abriu o chão e eu caí no buraco Caralho Serião? Agora eu tô na dúvida Eu pergunto qual que é a pergunta ou sim? Vamos ver agora Pera aí Exige que realize uma entrevista com você Ela considera uma pergunta Vamos em frente Pera aí Qual vai ser a pergunta? Vou clicar A pergunta Espere, você está de graça comigo? Bom, aqui é uma pergunta engraçada pra você Um corpo cai mais lentamente em ar quente? Experimente e manda um sinal de fumar as coisas Daí ele tem Mas Daí ele abre o buraco e vem com fogo Pum Coloque tudo sim Tudo sim Ô mano Eu vejo aqui ó Como quiser Agora Diga O que você faria Se a vida te desse um limão? Faria uma limonada? Eu faria a vida Pegá-los de volta Caralho Eu vou fazer farinha uma limonada né? Porque certeza que vai abrir um buraco pra mim Eu faria a vida Ótimo raciocínio Vai, vai, vai O que que eu vou fazer? Tem algum Johnson na sua família? Essa é a atitude do supervisor chefe que tem que ter Agora vai pra sua mesa e nos dê um orgulho Caraca, então o meu eu vou tomar no rabo ó Ganhei o chapéuzinho, carai Porra, o meu aqui ó Ótimo raciocínio Ela vai te refrescar depois da inspeção do incinerador Caraca, fui pro chão, viado Carai, peguei logo meu chapéuzinho Caraca Não se acomode demais com suas revistas de construções É hora de começar O regulamento do certo enriquecimento exige que todos os estagiários passem por uma bateria de peça de proficiência em supervisão Não se preocupe, guardaremos seu pagamento e insegurança até o fim do seu período de avaliação De testes, de estabilidade de construção e de dedução De testes, de estabilidade de construção e de dedução Você tá pronto pra ganhar seu chapéuz? Eu dou o urado de supervisor-chefe, mas eu já não tô com um arrombado Esse daí é... É amarelo Amarelo o ovo Amarelo o meu ovo Tá carregando, né? Já abriu aí? Já, já Então vamo lá Primeira ponte Uau Nossa, caralho, risco de ferimentos sérios O centro de enriquecimento tem orgulho de denunciar aqui que no caso de um acidente fatal, sua família será notificada sem maiores abatimentos do seu salário Caralho Porra Eu fico feliz com uma notícia dessa Pelo menos o meu salário vai estar vendido A primeira tarefa que você diga uma ponte que permite que os seus veículos de teste chegue a saída da câmara de teste É a saída da câmara de teste É isso Tem que remover as questões de... Dústia dos sustentos Tá, remover B Tá Mas eu vou remover tudo Daí comenta do zero, né? Capaz de destruir sem questionário é impressionante Caralho, hein? Obrigado Vamos nessa sala de cinta-fã A conversa já fez Já fez Tá Ah Ah Aham Aham Léo Pegou a visão aí? Pô já fiz aqui Caralho, desculpa aí engenheiro do cara Aham 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 Tem que ser pretty certo né? Porque o no qual parece um pequeno amortecedor Eu to muito preciso de caminhos Tá Converter um componente que construiu em caminho vice-versa Como é? para converter um componente que construiu um encaminho vice-versa o que é isso o cara é só clicar no meio no meio o vídeo vai caraca top mano que lindo use botão para entrar no veículo é agora eu entro no veículo que linda perfeita top de linha polishop moleque que é esse eu tô indo para o próximo já porque eu sou avançado sou uma pessoa incrível a segunda já eu tô indo bem acabou 10.100 10.000 dólares e 100 em subidas do vestido vai falar demais se roubou em tomando rabo não é e a voz dela é chata pá caraca deixa a voz no google e a tem que pressionar até chegar gostoso o tá 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 eu acho que eu vou ser um engenheiro bem merda mas eu vou ser um engenheiro bem e aí tá na verdade da sorte o que é com que caraca eu fiz uma gambiarra aqui o que é com muito boa e se lançar posso ir embora já que eu faça agora Tudo bem, agora eu construí a estrutura de baixo Nossa, caralho Deu uma merda aqui no banco Como é que é? Não, não é assim Ah, é assim que tem que ir É É, ué Isso não é qualquer coisa Pegar e chubiroura, chubiroura Tá entendendo? Agora é só soltar o carrinho aí Como é que solta o carrinho? Como é que diminui a câmera, mano? Que eu tô tentando dar um... Caralho Tá, eu não quero mais mexer em nada Só apertar a seta pro lado E você vai no carrinho Não tá indo Como é que vai? A primeira ponta está pronta Agora vamos conseguir Porra, não tá indo não, velho O carrinho já veio Caralho, passei, tio Esquece Porra, não Cagou tudo, mano Travou Não sei Não, não, pô Só aperta Aperta e B Coloca a seta pro lado Pra ir no carrinho Agora espera Tá indo não, caralho Então o carrinho caiu lá na frente Já lá Não, não, não Nem o carrinho saiu Nenhum Não, ele vai travar na última ponte mesmo A última ponte que você fez Então ele deve ter caído na primeira ponte, velho Não, não, não Você não vê o carrinho vindo Não saiu nem da primeira fase, irmão Porra, Patrick Porra, na moral, que jogo merda Porra, Morelis Tá me zoando, né, Morelis Bom cigarro Aí, ó Seis pontos de seis Como que saiu um carro, lá Tá de saca Porra, que cê tá Ah, cê já passou, já, tio Cê não passou da primeira ainda, burro? Já, já passei da primeira Mas eu tô na Ah, mas aí tá faltando isso aqui, né, Leo Porra, aí também, mano Cê também não me ajuda, né, irmão Não, no meio, no meio No meio Cê tem que ficar no meio Caralho, minha missão não tá igual a sua, tio A minha segunda Não, a minha segunda missão Ah, cê juntou Não, pode deixar ela voando, caralho Não precisa Vai cair a ponte É mesmo? Vai, nada Tô falando que vai Que não tá apoiado em nada, porra Vai cair a sua ponte, tio Que quer valer? Aperte B Aperte B que vai cair a ponte Calma aí Eu vou te mostrar que não vai cair Calma aí Eu vou, eu vou te Eu vou, ó É É Se liga Vai, pode colocar o tanto que cê quiser, tio A segunda vai cair, caralho Vai nada Jamais cairá, Léo Não, pode deixar o amortecedor Não coloque ferro Olha lá a ponte caindo Eu falei, caralho Porra, uma boca santa, caralho Porra, não tem nada fixado, tio Deixa no altinho lá, caralho Come aí, come aí, come aí, come aí Ele ficou calado Só porque eu tenho meu orelho pra ver Só porque tem delay na live É lógico Faça Faça o desenhinho, caralho Apaga a última Apaga a última Apaga a última ponte lá Lá no finalzinho Essa aqui também? Isso Essa aqui nem é Apaga, pode apagar Pode apagar aí Não, essa aqui é deles Então, aí Esse já apagou, caralho Não, não, não Essa aqui não apaga não Faz o azul Não, essa daí já pulou Faz o azul normal O azul Certo Depois abaixa Abaixa o V no pilar do meio E depois no Laranja com laranja na parede Porque o do meio não dá Não vai chegar Daí você deixa fixado os dois de cima Que você vai fazer o Deixa amortecedor de baixo mesmo Não precisa colocar ferro Daí você coloca Em cima eu coloco ferro É, coloca a passagem ali Clique no meio dele lá Entendeu? Correto Pode ir Não, calma aí Vamos ver que você terminou Agora já foi lá É, já foi Vai cair Não vai Confia Nossa Porra, mas é só passar um Eu quero ver passar todo mundo, irmão Eu quero ver minha obra de arma Mano, na primeira ali Eu coloquei muito ferro Eu achei que ia dar muito, viado Não precisa Vai cair a porta Não vai, cara Vai cair a porta Não vai, cara Eu vi no mínimo 48 ferros Não é possível que vai cair isso aqui Tá de saca Como é? Note que é impossível ver Que chegaram ao destino Tá Beleza, minha senhora Ai, cara Porra, namorada Mas você fala, hein, mano Tá, tá Tá bom, tá Porra, moleque Porque não deixa nem dar start, mano Eu queria dar start pra arrumar Porque eu tô sentindo que a câmera Tá muito próxima, mano Tá, eu queria dar start Como que dá start? Não dá start, mano Porra, mano Não tem como deixar a câmera A gente tem que ficar aqui Igual um idiota Como que eu tô vendo aqui Peraí Aí Aí a gente vem aqui E faz assim Caralho, meu Tá muito engenheiro, mano Olha, na moral Trampouso Isso aqui vai fazer você virar um engenheiro Eu acho que vai cair Vamos dar uma olhada aí Eu acho que o meu vai cair Nossa, você tá colocando as pontas, cara Vamos ver Lógico Eu gosto de deixar tudo bem bonitinho Eu vou fazer isso aqui Ah, vai ter que usar corda, Patrick Teste de jeito que não se sustente a ponta de baixo Contudo é possível usar os pontos de conexão Para a construção Acima para suspender A ponte com supercabos Muita função Pô, a gente tá ainda no No tutorial, mano Agora que eu reparar essa diária Ahn Agora eu posso clicar nessa Birosqueta Como é que clica? É pra baixo Como é que clica? É pra baixo? Ahn Ahn Agora Oh my god Não, calma aí Que eu fiz cagada Não, pode apagar tudo as coisas Você só coloca Vou só acabar com o laço Sério mesmo? É Calma aí, então Eu deixo de baixo Tira essas ponteiras Certo? Ahn Agora entendi o que você te disse Agora entendi Você quer que eu faça isso aqui É, tudo aço Tudo aço Tudo aço? Não Tudo aço não Olha o que acorda Aí, ó Tô falando, irmão Basta isso Os caras não deixaram Construir a ponte de cima Eu tive que fazer o buraco Os caras caíram no líquido Ah, vá Não deixaram construído A ponte de cima, cara É só pra mostrar Que a gente é um completo idiota E a gente precisa fazer Uma ponte melhor Eu falo no tutorial, né Agora eu te pergunto As famílias dessas pessoas Que morreram Vai ser idenizadas? Não vai Pois é, óbvio que não, né Não vai Vai morrer Morreu por teste Em tudo em nome da ciência É o que eles dizem E é por isso que a Terra é plana Nem vi o que essa mulher falou Isso mesmo Tem que montar tudo de novo Tá Eu vou ter que Vem pra cá Nossa Construí, calma Esquece Beor aqui, cara Aí eu faço Isso aqui Pra isso aqui Pra isso aqui Pra isso aqui A gente vem pra cá Puxa pra cá Vem pra ali Fica rapaz Moleque, moleque Depois a gente vem pra aqui E fica menino Aí como eu sou idiota Eu vou Eu vou fazer um desse aqui Pra cá E um desse aqui Pra cá Só por garantia E aí Tá pronto Vamos ver se vai Nooo Eu esqueci de colocar o Moleque é moleque Viado Puta Que cara burro Que eu sonho Puta merda Não dá também Mas ué Toma o amortecedor aqui Poxa Que viagem Tão Patrick O de baixo O de baixo já deu errado? Não O de cima já deu top O de cima Que tava dando merda O de cima Você coloca a parte de metal Deixa ali o amortecedor Coloca a corda de suspensão Não é? O meu também Não deu muito certo Deixa eu ver Ah Agora entendi Calma aí A gente tem que fazer Uma engenharia do gueto Aqui Tá ligado? A gente tem que fazer o que? Tirar isso aqui Passar esse rapaz Pra menino Não A gente tem que Usar A engenharia Não Pra nosso favor A gente tem que Pegar E Segurar Agora Cheio Agora Agora A gente consegue Fazer um Agora vai Mano É possível Eu não me informei Em Massachusetts Pra Passar vergonha É ou não é? Mas é claro Aí a gente vai soltar Porra Mano Que caraca Não Não Coloca Lá em cima Ferra Ferro Véi Lá em cima Coloca Ferra Ferro Mesmo? É Vou colocar Confio Confio Que eu vou Estou fazendo Também É pra dar certo Posso colocar Não? Colocar Lá nos quadradinhos Lá nos quadradinhos É Entendi Colocar Gostoso 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 Vamos ver Coloca Amortecedor Deu errado Deu errado Porra Porra Léo Ser É um péssimo Streamer Faltou Não dava Garoto Aqui no meio Já viu aquelas pontes De São Francisco Lá? Francisco Cuoco Também fiz isso Não vai Tem que fazer Não vai Ele quebra o meio Ele quebra É porque o meio Não tem Não tem Eu acho que tem que Eu acho que as pontas Coloca corda Léo Você coloca ferro E corda Não Acho que E aí é o ferro Da sustentação Tá certo Só que você tem que fazer Num rapaz menino Ó Desce na reta do primeiro E vem no quadradinho Não Aí quando chegar no quadradinho Você puxa uma corda Não Calma aí Calma aí Que agora Acho que eu já achei O moleque Moleque Filha da puta Por que não vem pra cá Arrombada Piranha Não Tira isso aqui Vou colocar Tira Tira isso aqui É É É que deu merda Olha Por um dedo Por um dedo Não vai dar Vai ficar assim também Não quero nem saber Daí A gente vem com a corda Agora A corda Que é o bagulho Tá ligado Léo A corda é o que vai dar Vai dar aquele Chanes Aqui ó Vou gastar Vou gastar 20 mil Vai dar certo Vai dar certo Tô falando que não Na vida Você tem três pilares Tá ligado A fé A coragem E a ousadia Se não tiver ousadia Você não vai a lugar nenhum E Jesus Coloca ferro Coloca ferro Tá aquele ferro Tá aquele ferro Como assim Onde tá a corda aqui Nos cantos Nos cantos Eu vou colocar Isso Coloca ferro Vai fazer no Y O ferro no canto Com o teto Eita porra Calma aí Deixa eu tirar tudo Então vai Tá Tira tudo Tá Tá Eu sou um engenheiro Dessa merda aqui Se der errado A culpa é sua Mas não chega Até o final Caralho Vai clica Para nele Depois ele continua Vé Depois você vai travando Vai travando Vai travando aos poucos Um pedaço de pênis aqui Não vai acertar em nada Você tá deixando Meio na diagonal Ou reto Vai travando Um com o outro Não Mas você tá Descendo na reta Do quadradinho Oi Ah entendi Espera aí Vamos supor Descer ali a diagonal Certo Certo Aí eu vou pegar Você entendeu Coloca as bolinhas Para cima As bolinhas para cima Nos cantos Tá Hã Que bolinha Qual Final Vou pegar essa daqui Não sim Beleza Não Tá vendo no canto A bolinha tá de ponta cabeça Nos cantos Inverte ela Coloca as bolinhas para cima As bolinhas para cima Para você conseguir Ter um engate melhor Para cima Para você ter Eu vou de baixo Para cima Peguei a visão Ah que hora Tá faltando o peio Caralho Não deu certo né Não mas tem que ir tentando Porra Você me dá a calca Uma bosta Tomar no rabo Caraca Ela falou para me apegar Na malícia Do menino Ah mas eu acho Que agora vai dar certo Não vai dar não Calma aí Agora vai Eu tenho que deixar Mais ou menos Na reta Filha de uma cadela Nossa tio Que ódio Mano Dá uma tristeza Você se sente burro Não Esse aqui vai cair muito Para o lado E vai dar muito Não Você tem que começar Travar das pontas Para o lado Tem que travar Das pontas Mas você está indo De baixo para cima Ou de cima para baixo Não tem como cancelar Tudo Tem Desinstalou o jogo Porra na moral Eu estou sentindo Que isso aqui Não está adiantando Nada aqui em cima Não Tira tudo Patrick Não mano A gente tem Bom Ó Calma aí Tem que testar tudo De novo O Léo Se for ver O de baixo Chegou o de cima É simples Caraca Você só vai pegar O seguinte Irmão Você vai pegar A corda Vai jogar para cima Mas tem que travar O meio O meio que está caindo Patrick Léo Olha o de baixo Como que está o de baixo O de baixo Tem fixação Lá em cima Mas não dá Tem que ter o ping O quadradinho O que a gente faz A gente faz Igual a engenharia do Brasil A gente improvisa Mas não tem Se você passar De um quadrado Até o outro O meio fica pesado Aí ele vai estourar Tudo Tem que ter fixação A corda fica flexível E se pegar A corda do meio E jogar para as pontas Porque a das pontas Vai estar segurando o meio Não É muito É muito Eu acho que é muito É muito peso A gente está no tutorial Para isso Pode até dar Mas o coisa É muito peso E para cá E depois Não A gente tem que ir até aqui A gente tem que ir Para cá Para cá Nossa Eu vou fazer um bagulho Top O pessoal Aqui Agora Agora A gente tem que ir para cá Sai daqui A gente deve ir para cá Sai daqui A gente não sabe o que a gente faz Eu vou fazer Isso aqui É Calma aí Tem que ir daqui Para cá Porra Aqui Aí aqui E aqui Aqui É Eu acho que agora Eu achei Eu estou sentindo É que vem Eu acho que agora Eu achei Nossa Rodrigo Isso aqui é minha arte Abstrata Respeita a minha arte Abstrata Irmão Vai Minha arte Abstrata O teste Mas pior que na forma O algo Está dando certo Não me conta Não me conta ainda Que eu quero fazer o teste Com a minha Calma aí Segura a emoção Que eu estou fazendo Um trabalho Que eu preciso Travar a mãe Preciso travar a mãe Que eu consegui Consegui Cara Tá Isso aqui Aqui Tá certo Aí a gente vem para cá Pega aqui Chane É Não Não sei Talvez 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 o carrinho Não Eu acho que não Tá me atrapalhando Essas duas cordas Aí a gente pega aqui Pá E Pum Aí a gente Pá E Pem É Aí a gente pega aqui Só para fazer Não vai dar Então não coloca Se não dá para fazer charme A gente não coloca Puta Eu estou sentindo muito Que não vai dar Eu estou sentindo muito Que não vai dar Ah mano Que droga De jogo Maldito Jogo Chongas Por que que isso aqui Não vai Caralho Minha estrutura Tio Deixa eu ver O que que está desabando Eu vou ligar Porra Léo Em cima ficou Mano Coloca testar Embaixo que cagou Olha Olha como passa Olha como passa Caiu tio A ponta nem balança Meu Ah Léo Porra mano Fiquei triste Meu chão caiu Meu mundo desabou Cara Eu não vou usar corda nenhuma Vamos só no No aço Ó Eu vou mandar uma foto Para você no aço Não peraí Que só dá a calma Para mim Calma aí Não Você vai dar a calma Porra de foto Vamos postar a foto Do jeitinho Que ficou Um lado da ponta É desse jeito Que você tem que fazer A estrutura Vai não Como é Não fala pra mim é calma Ó Desse jeitinho Desse jeitinho Você vai fazer Abrir a porra do whatsapp Vai tomar no meu rabo Ó Só pra você ter noção Vai lá Só pra você ter noção Porque eu vou dar um Um spoiler de 15 15 15% do spoiler Tio Nossa Que trambou Que você fez Porque tem que travar Ah velho Tem que travar Eu sei que a gente vai travar Não A gente vai travar Só que ó Olha ó Assiste a live aí Ó como que tá dando certo A minha Só tá cedendo o chão Irmão Eu quero passar os caras Em cima dá pra fazer Até um ali Eu vou até colocar Um amortecedor E eu vou fazer Uma passarela Pros caras Só que eu preciso saber Como que eu vou O meio Você não faz porra nenhuma No meio Você tem que travar Só dos lados Daí as cordas Vai até as pontas Entendeu? Não A gente vai fazer Então o seguinte Patrick Como é que é? Presta atenção Presta atenção Eu vou tirar os de cima Eu vou tirar os três pilar Patrick Apaga tudo Fala Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga tudo Tá Apaguei Suba ferro Do quadradinho de baixo Ao quadradinho de cima Certo Aquela cal que você tinha me dado podre Isso Entendi Tô subindo Vou vendo na live Agora Os quadradinhos de cima Faça dois toquinhos pro lado Dois toquinhos Não precisa esticar ele tudo Faz dois toquinhos Peraí A segunda bolinha É Lá em cima Lá em cima Os quadradinhos de cima Lá em cima Ah Os quadradinhos de cima Faça dois tocos Vamos supor Dá uma esticadinha Trava Dá uma esticadinha Trava Beleza? Até arrisca da bolinha Não Não precisa Não Você vai ver Que ó Não Reto 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 com o teto Reto com o teto Ah Reto com o teto Você vai ver Que tem um tracejado Que vai ligar na bolinha de baixo Tá vendo? Ah Você dá um toquinho E vai pra frente de novo Que vai continuar o tracejado Não pode sumir o tracejado Pra você conseguir ligar ele Você vai fazendo Vai Dá uma bolinha Tá Poga É pouquinho 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 Eu já voltei Já Tem seis segundos Não me julga Aí Trava Eu fui três Ó Beleza Pode ser três Mas não pode sumir o tracejado Agora esses tracejados Você liga tudo de baixo Tá vendo? Liga tudo esses tracejados Na bolinha de baixo Dos dois lados iguais Daí Você vai pegando do meio E vai puxando até o primeiro A bolinha da ponte Tudo os tracejadinho também Entendeu? Buçanga Porra Mas Faz dois lados Daí depois que você meio que travar Tudo as laterais Você pega as cordas Liga os pontinhos de baixo Até os pontos de cima E vai ligando vários E pronto Ele vai travar Calma aí Calma aí Calma aí Só deixa eu ver se eu entendi Eu vou fazer isso aqui de novo Não Pera aí Agora eu vou fazer com o de baixo Não Não é isso aqui não Pelo amor de Deus Tá Agora tem três ferros Olhando pra bolinha Certo? Pronto Agora Você vai pegar Você vai pegar da bolinha do meio Pega A bolinha do meio A última bolinha que você fez do teto A última bolinha que você fez do teto Correto Correto Você vai chegar Parar no meio Que ele Faça um tracejado Pra bolinha da ponte Mas você vai ligar De fora a fora Até o quadradinho de baixo Tá Eu acho que é assim que você tá falando Não Não Pra baixo Pra baixo Pra baixo Esquece o meio da ponte Esquece o meio do teto Não você vai fazer mais nada no meio do teto Você vai pro quadro Só na bolinha Não Você vai no quadrado No quadrado dele No quadrado dele Lá embaixo No quadrado Tá Em tracejado com o quadrado A última Entendi Tá aqui Tá pronto Não Para no meio Não Mas Virando pro quadrado Virando pro quadrado Aí Isso Tá Então tá certo Aí a gente desce aqui Liga Agora tá vendo Que Agora você liga tudo Nesse estrategiado No da ponte No do da ponte Na bolinha do da ponte Entendeu No da ponte E liga na bolinha do Do primeiro Que você subiu Também No do da ponte Tá certo Aqui Liga no da ponte E liga no A bolinha do meio Do último Que você fez Liga no Primeiro Do que você fez Entendeu Calma aí Qual outro passou Aqui caçando Alguém Algum bodino Nunca escutei Repete Agora Tá vendo Essa última Coisa que você fez Aí Você abaixou Do teto Pra baixo Ele terminou Uma bolinha no meio Agora você pega Essa bolinha no meio E liga No de fora No primeiro Que você subiu Tá vendo Não Calma aí viado Eu sou lento Você sabe Eu sou lerdo Essa bolinha aí Agora Ah A bolinha aqui Na reta do quadradinho No chão Você fala Não No chão No que você desceu Do teto A última que você desceu Do teto Entendi Tá Completo Você liga Liga no teto Não Liga na Que você subiu Pra ir pro outro quadradinho De novo É Daí ele vai travar lá Porque os quadradinhos É o que mais força Patrick Entendi Mas liga Caramba Onde você tá mirando Não sei onde você tá indo Calma viado 3 segundos é muito Não Patrick Vamos fazer o teste Não Calma Tá Clica 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 na bolinha Ele tá descendo errado Clica Só clica na bolinha Só vai em cima da bolinha Não Patrick Não Patrick Não Patrick Não Calma Você não terminou Clica na bolinha Clica na bolinha Clica na bolinha Tá Tá na bolinha Clique pra arrastar Em algum lugar Você vai ver os tracejados Liga os tracejados E foda-se Pro meio Foda-se Só liga nos tracejados Foda-se o lugar Tracejado Já tava o tracejado Pra lá Liga na base Caralho Valeu No calculamento De um bagulho Aparece Três Tracejados Pra cima Ligue todos É pra cima Ligue todos É Ligue todos os tracejados Pra não cair agora Depois que você ligar Esse tracejado Você pega A corda Ligue do meio Da ponte Pra todos os Da borda Pra todos os Pontinhos Lá em cima Então Isso aqui Eu já fiz Então Eu só tô acabando De fazer Então tem alguma coisa Que eu deixei de fazer Calma aí Vamos ver Tô vendo você montando Um bagulho De ferro ainda Isso Agora Eu acho Pronto Aí tá pronto Agora você vai trocar Pra corda Então calma aí A corda vai pro teto Vai colar lá no Primeiro da direita Você vai colar Ele tem que testar Pra ver se não vai cair A porra da ponte Não Você falou pronto Pronto é pronto Pra mim Agora vai Coloca ó Clique na bolinha Não Não desfaça A corda Vai clicando Clique na bolinha Na bolinha de cima Depois você desce na bolinha de baixo Depois você sobe na bolinha de cima E vai pro vermelho Tum Entendeu? Não Você tá no meio da ponte Na bolinha do meio da ponte Você vai Não entendi Eu acho que eu fiz certo Não Não Lá em cima No teto No teto No teto Começa no teto Ó Bolinha do meio da ponte Você vai ligar na primeira bolinha Você vai ligar Lá de cima Porra Patrick No meio da ponte No meio No meio No meio Apaga essa No meio da ponte Clica na bolinha No meio da ponte Clica na bolinha do meio da ponte Agora você clica na bolinha Da primeira do teto Depois você desce Do lado da onde você começou Não vai ligar no meio da ponte Não vai ligar no meio da ponte Você vai ligar na bolinha que já tava lá em cima Então tá ligado Não tá ligado Não tá ligado Não tá ligado ainda não Não tá ligado Que tá ligado no meio Esquece isso Patrick Você liga direto Não tá certo Não tá certo Tá Eu subo até o meio Ele tem que testar Ele não confia na ponte Não vai supor que já tá pronta A gente já consegue já Tá Subi até o meio de cima Ó Só pra você ter noção Até o quadradinho Só pra você ter noção Ó Você vai pegar a bolinha do meio Da ponte Da ponte A ponte tá lá embaixo Você vai ligar a bolinha com bolinha As bolinhas que já estão feitas Porque as bolinhas são coisas fixas Você vai ligar a corda na bolinha com bolinha Vai ligando em todas as bolinhas que você vê Todas É Mas não liga direto no teto No teto não tem fixação Então tá bom Exclui a do meio Então eu vou aqui Aí é daqui Eu pego a daqui E vou pra cá Agora vai E aí a gente Não, não, não Não liga no vermelho Não liga no vermelho direto Não É muito longe É muito longe Tá Então a gente pega Não, você pode Você pode Você pode deixar no vermelho Só que ligue várias do meio Nos três Nos três pontos do lado É Várias Várias subidas Entendeu Porque ele tem que ter força Você não falou isso antes É mó burro Eu tava explicando a coisa mais fácil Do que falar uma teia de aranha Pra você É lógico A teia de aranha Eu ia entender Ah Sei Você ia ligar direto No teto Do bagulho Eu vou te provar Que se eu Colocar na do meio Lá do teto Vai dar certo Não, vai estourar Não, mas vai estourar só eu Vai estourar só Talvez nem estoure Porque você já tá Protegendo do lado Daí não tem como A ponta ir descer E pronto Agora Só falta as duas lá E faço o teste Não, como é que eu acho Que vai aí Ah, já vai Porra Mó simples de primeira Ai, caralho Primeirasa, caraca Tá louco Para Quem perde tempo assim No tutorial Agora o outro Vai ter embaçado Quero ver você Você tá no quatro? Tô, tô Você já fez? Não Tava tentando ajudar você Entendi Obrigado Imagina Um deles leva Laser mortal? Então Eu vou fazer um erro Só pra ver os caras Sendo fatiados Mas assim Só de zoeira Não que eu queira Nem sei como vou passar Naquele laser Mas sua Ela fala muito E eu não preciso De pessoas falando Tá ligado? Nunca necessitei disso Amarelo com amarelo Depois ela vai cair no azul Ó, não pode cair no roxo Só isso Pronto Acabou Então não pode ir pelo amarelo Tem que ser pelo azul Você tem que ir pelo azul Cai no azul Cai no vermelho já era É É o amarelo Ou o amarelo E cai direto no vermelho Mas deve ser um trampo do caralho Então é o azul Não É fácil É só É só É só Você não ser burro É só ir É só ir De boa É só É só Sabe Fazer o básico Aqui O caminho Tá feito O caminho Eu já fiz Já mostrei onde é Agora cabe os caras Acertar o carrinho Agora eu tô com uma vontade De fazer uma caralho Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou ficar lá em cima Mas isso aqui Com isso aqui Acho que dá A gente pega Porra por um pouquinho A gente vem aqui E entra pra cá Aí depois a gente pega aqui Olha só Que pecado Meu Deus Não Ficou 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 Ah Léo Uma coisa que Porra Poucas pessoas usam o queima É pra isso Você junta um portal Já que você não vai usar no outro Agora você viu Usa com corda Cara É corda O vermelho Não Eu tô querendo usar corda Só que eu peguei medo da corda Não Mas o vermelho Ou o quadradinho vermelho É uma coisa que não É fixo Usando corda direto nele Ele consegue Léo Pega a visão Nossa O pior que é no salto Irmão É na raça Então já tá pronto Tá pronto Léo Se liga Olha que qualidade Deu certo Chupa Acorda meu saco Porra Tá de sacanagem Mas você não fez nada no vermelho? Não No segundo vermelho Não tem nem como Você só liga Só liga o azul no vermelho E aí eu fiz Vários metais Colando na Fazendo uma pontezinha O meu nem balança O meu nem balança O meu dá uma balançada Só pra ter uma emoção Caralho Que velocidade do caralho Ah porra Meu cara de bico Mano eu confesso Que eu dei uma entortadinha No meu Viu aqui Tá ligado aquela torcidinha De corpo assim Pra ver se cara Tá mais curva Na bola Eu fiz isso Pra ver se o cara Né Chegava Em casa como Esses apontes Esses apontes Esses apontes Sozinha Fim de estrutura Arqueadas Em formato De triângulo Caralho Isso é uma trilha São Francisco É a que eu tava querendo fazer Desde o começo Mas não pode ser tão comprido Senão não dá certo Entendeu Ah eu sou obrigado Eu não sou obrigado Eu não vou fazer Nossa Será que dá pra eu fazer Um negócio muito diferenciado Agora Não É É só copiar as pontas Lá em cima Vé Tá Ah mas que graça Que tem isso aí Daí é problema Se eu não ia ficar lá Exato Nossa Essa imagem Deu uma crachada Agora que eu fiquei Em choque Até assustei Aqui Nossa Eu vou fazer Um negócio Muito legal Um quadradão Os caras Nunca viram uma dessas Os caras Só viram uma dessa No Jurassic Park Deixa eu ver Se isso aqui Se vai tombar Vai Porque não tá pronto É o caralho Não mano Porra Fiz uma bonitinha É Ah é uma estrutura Que deu errado Cargou tudo Porra Porra que não tá travando Pera lá Calma aí Deixa eu fazer isso aqui Direito Aí Agora Agora tá Tá não Porra E aí Mano Tá tirando Leozão Leozão Deixa eu ligar Aí Ligou Aí a gente Pega Porra Porra Por que que tá Crachando Tá crachando Na imagem aí Não Tá de boa Caralho Mano Que descanso Aqui Ódio É É É cansativo Acertar essas bolinhas Aqui Nossa Dá uma raiva Mano Dá vontade De Porra Chorar no banho Posição fetal E tudo Olha Por uma bolinha Meia bolinha Leozão Por que que é uma meia bolinha Com uma pessoa Não é meia bolinha Nem nada Ah Já vou Calma aí Meu tá indo Patrick Meu tá indo Fala Porra Fala Nossa Esqueci Do Esse do chão Esse do chão Da hora O cara vai montar um viaduto O cara vai montar pilastra Só O carro deu o seu do chão Pronto Ah mano Que porra Faz o simples Patrick Faz o básico Ah eu não gosto De fazer o básico Até aí Pau na bunda Então Quem gosta De fazer o básico Você gosta De fazer o básico Eu não gosto De fazer o básico Ah eu acho Uma da hora Nossa o pior Que vai aguentar Eu não acredito Que vai Caraca O bagulho vai Pura emoção Pura emoção E sentimento Essa daqui Você vai gostar Você pega uma Ouvindo o ossinho Vamos ver só Nem vou ouvir a live Pode até mentir Agora Não Essa eu queria Que você visse Na moral Essa daqui Vai ser maravilhinha Caraca Eu pensei Que ia fazer Uma arte Manha dessa Vai fazendo a ponte Vai fazendo a ponte Que depois eu vejo Como ficou Não coloca o carrinho Eu sei que você tem a outra Até você fazer a outra Nossa É verdade Eu perdi moto Contando a primeira Era pra fazer Vai faz a pontinha Normal Vai sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce É É Tô vendo que tá saindo Alguma coisa aqui O negócio tá saindo Tá fluindo Tá fluindo Tô vendo que tá fluindo Eu vou colar Aqui Porque o portal Não vai se desfazer O portal não vai se desfazer O portal não pode se desfazer Eu vou jogar na figas Não Calma aí Que eu coloquei O amortecedor No lugar errado Calma aí Uma frase Tira isso aqui Tira isso aqui Porra Eu queria tanto Fazer uma rampa Cara Por que Não vai deixar Eu fazer uma rampa O bagulho é grandão Eu vou fazer isso aqui Ao menos um veículo Precisa pressionar O super botão Do toque único Da verde Caralho O cara fez direção No bagulho Deu certo Meu Deus O bagulho vai ficar muito legal Você não tem ideia Irmão Eu vou fazer só uma cama de gato Aqui Só por via das dúvidas Mas assim Não que eu não esteja confiando No meu bagulho Tá ligado Aí a gente Pá Um E feio Só na máquina Irmão Ó Que lindo Que lindo Léo Vai dar tudo certo Oxi Clica bem Clica bem Clica bem Clica bem Chama caraca Aqui ó Porra Pura engenharia Pura engenharia Léo Caiu a ponte A gente precisa passar só uma vez Não precisa passar mais de uma O bagulho é descartável É só ficar reconstruindo toda vez que for passar alguém Mas é de boa Clica no comboio Clica no comboio pra ver se passar todos Oh Você tinha essa? Dava pra clicar como comboio Não precisa só passar um Mas aí fica pra próxima né Léo Vamos ficar pra próxima A gente viu o resultado que deu ali Como eu não arriscar Como que eu dou o zoom no bagulho? Nossa Que aporte de saída Tá feita Ah O zoom é no RTLT Caralho Achou Patrick? O que? O zoom é no RTLT Caralho Como é que a mulher do Google tá falando aqui? Deixa eu pular o tutorial O zoom O zoom O zoom Tá Véio simples Porra Como que eu vou fazer aqui? Apertar aquele botão pra abrir aquela porra Eu queria muito aprender a dar start A aprendi ó Tá Eu parei na fase 6 Deixa eu arrumar aqui a configuração mano Que tá me dando agonia Que eu não consigo ver os comandos Quem é um pouco baixo Eu não consigo ver mano Calma aí Ajustar tela Olha isso Não é tela burra Não é coisa Não Patrick O zoom é no RTLT caralho Você pode dar o zoom e abaixar Não mano Você não tá entendendo É o visor da câmera Não Não é visor da câmera Eu quero arrumar Que tá muito próximo mano Então as coisas estão muito perto Então No zoom caralho Não é não Porra Patrick Eu tô falando Tio Mano Você tá falando a mesma coisa que eu Tô falando Eu acho que você não tá falando a mesma coisa que eu LT e RT Você tem certeza disso? Sim velho Então beleza Calma aí Calma aí RTLT né Isso Então eu vou te dar um soco Beleza Porra Eu tenho que escutar tudo de novo essa mulher Meu Firmeza Minha querida Eu já entendi que é fácil Muito simples Não Você falou merda Você já merece um soco já Olha minha tela Ah é porque Aqui na live Tá suave mano Na live aqui A gente consegue ver Só que No meu não mano Tá ligado? Ó Tá vendo na live Tá aparecendo ali Pra apertar aí Tudo bonitinho Tá aparecendo a tela cheia Bonitinha Tá vendo? Na minha TV eu não consigo ver Ah é só a TV então cara Ele coloca o do zoom da TV Não não é O do jogo O do jogo O do jogo Como o do jogo Se o meu tá de boa Porra Todos os jogos Tá normal Só esse jogo Que mudou a tela da minha TV Ah daí eu vou saber né Também né Aham Entendi então Tá mas Qualquer coisa eu vejo aqui Agora eu não sei Se o bagulho vai pra baixo Depois vem por cima Ou se vai por cima Depois vem por baixo Cara assim Você tem que fazer o peso Pra abrir a porta Pro portal roxo De cima Tá lá no bagulho Como que eu vou fazer o peso Não tem como Eu sei Eu não entendi o bagulho Do peso Acho que tem que Ativar o comboio Não é possível Eu acho que é isso mesmo Deixa eu ver não Não mas eu falo Será que eu tenho que ir No portal de baixo Primeiro pra depois Sair de pelo de cima E pra lá Acho que eu tenho que O caminho dele é isso aqui Pá isso aqui Beleza Nossa mano Pro comboio vai ficar uma merda Olha minha live aí Pra você ver Tá vendo Eu vou soltar o comboio Ou só solta o comboio Pra você ver Eu não sei como que faz Esse bagulho aqui Não mas aqui já não dá certo Porque ele vai ter que Passar pra cá Deixa eu ver só um negócio Tá ele vem de cima Pra baixo Se ele vem de cima Pra baixo Já deu merda Não pode ser De baixo pra cima Tanto faz Eu acho Nossa Se voltar Eu fico Mano Feliz pra caraca Nossa Bagulho Deu Que viagem Ah Mano Só precisa passar Um carro Mano Tá safe Nossa Leo Mano Matei a pau Viado Na moral Puta Eu sou um gênio Ah Abriu já era Então já era É Abriu já era Irmão Uma vez só Você precisa abrir as coisas Tem coisa na vida Que você só precisa abrir uma vez Tá me entendendo Mas é óbvio Nossa Aqui Tanto colocar só Aqui ó Só um negócio A cabecinha Ah Ah mano É Mas não vai dar Deixa assim Nossa Leo Já passei Já Espero na próxima parada Aí Beleza Boa Meu parceiro Dá uma olhada ainda Na live Olha como que eu consegui Mano Só muito Que top Olha que Nossa mentira Que ele passou no buraco Ah não Mano Ah não Você tá de brincadeira Só de raio Eu também vou fazer assim ó Nossa bagulho Eu pego Vem pra cá Nossa agora ficou lindo Agora ficou trabalho de gente grande Léo Ficou neném Ficou neném Ficou neném mano Nossa não é porque eu fiz não Mas o bagulho ficou muito bonito Lá Ih Que trabalho hein Isso aqui é pra poucos que fazem isso Poucos Poucos fazem isso Vou tentar fazer melhorar daqui Pra ver se Né Consegui Montar um comboio Como é se o comboio passa Se o comboio passar Vai fazer pra caraca Já vi que não vai passar Com isso aqui não Calma aí Eu preciso que o comboio passe Se o comboio vai passar Eu preciso do que O que que eu preciso Eu preciso de Seu tanto Tá Vamos ver se vai dar Vai dar certo Não cara Esqueci do bagulho Esqueci de colocar o fundo né Imagina imagina Tô tentando fazer Jamais Jamais Já acho que o cara vai esquecer logo o fundo Que é o mínimo É Quem é o louco Quem é Caraca eu não consigo Morei no taco Com a câmera aqui Caraca Eu não queria tanto sol Caraca Ficou muito lindo esse Nossa agora vai passar o comboio Eu quero que todo mundo passe Agora eu quero que todo mundo passe Nossa agora vai hein Não vai Calma aí Calma aí Calma aí Porque rapaz Tá Se esse aqui tá vindo pra cá E esse aqui tá vindo pra cá Eu preciso vindo pra cá Nossa na cagada Léozão Nossa Que mega Só fazer isso aqui É sério que é só fazer isso aqui Eu acho que dá pra isso aqui Olha só que bebê Que neném Léo Que neném Caraca Caraca mano Qual pessoa consegue ser tão burra? Nossa, que burro, mano. Só fazer isso aqui, cara. Aí a gente endurece. Isso aqui. Endurece isso aqui. Endurece isso aqui. Aí a gente... Pá pra cá, pá pra cá. Aí, caraca. Pá pra mandar o comboio que agora tá tudo bem. Agora não falha mais nada, Leo, nesse mundo. Oi, tudo bem? Que bom te ver. Nossa, Leo, que lindo é ver os negócios passando, ó. Olha esse bicho vindo. Roscou tudo. Nossa, cagou tudo, Leo. O que é? Roscou. Olha a minha live aí pra você ver. Vou tentar ler o bode. Caraca, mas o que que eu tô errando mesmo? Nossa, que lindo, tio. Tem uma hora que eles se enroscam. Nossa, matei. Eles se enroscam. Matei, bicho. Tô até a cabeça do tênis, galera. Tô até a cabeça do tênis, velho. Moleque. Puta, merda, Patrick. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Tô com o comboio. Todos os carinhas da ponta morrem, velho. É. Deixa eu ver a distância do tamanho dele. Caralho, todos os carinha morrendo, velho. Todos batendo na quina. Nossa. Nossa. Deixa eu ver se ele passa. Os pulinhos tão da hora, os pulinhos tão da hora. Ah, não bate não, mano. Passei, Patrick. Estourou o bagulho. Nossa, matou o caralho. Assim, se for ver, dá pra um passar. Agora, pra todo mundo, já é um trabalho muuuito árduo. E aí, como eu quero passar de fase, eu já vou passar um só. Porque um só eu vi que dá certo. E com qualidade, hein. Olha, mas que vem que eu mantém a velocidade, eu atravessar um portal. Como você pode ver, é necessário muuuita velocidade para eu atravessar um paredinho milho. Vambora. Meu Deus do céu, velho. Melhor eu ir. Tudo bem, vai ser melhor só. Tá no set já? Para ler outras anedotas essenciais para os testes. Leia a biblioteca da melhor construção. Anedota é foda. Tá no set? Tô, 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 tô. Acho que eu tô no set. Tô no set. Ah, agora eu cheguei na anedota. Caralho. Ou seja, então, a partir desse momento, a gente despede da mulher do Google? Será? É isso que eu entendi. Será que... Agora vem o... Agora vem o... O velho. O velho da van? Não, caralho. O Danilo, porra. Anedotas. Cara, eu não tenho as anedotas. Nooooh. Gostou, né? Você não entendeu as anedotas, caralho? Não, na primeira não. Porra. Desculpa. Desculpa. Perdão. Perdão, eu não sabia. Agora você entende o mesmo, né, garalho? Esse aí eu adoro. Eu tenho mandado do CC. Já viu? Deu risada. Já viu? Não. Como, serão? Não. Sincero. Eu mandei. Depois que o cara sabe da... Começa a ver as piadas... É a voz. É... É, ué. É só de poucas palavras. E aí, gay. Poucas palavras. Silicone. Silicone. Quer ver que a do silicone ele não pegou? Não, do silicone sim, cara. É, do bagulho que você falou lá. É... É... É, ué. Quem foi a primeira... Sem citar nomes. Apenas letras alfabéticas numeradas no alfabeto romano. Ó, na mínima que eu mostrei pra você ontem, já começa por aí. Isso. É, ué. É, ué. É, ué. Começa por aí. Teve algumas que a gente acha que não tem... Que tem silicone, né? Você fala que não tem. Ou seja, jantar ali. Será? Você fala que não tem, né? Eu acho que sim, eu achei. Eu acho que não. Caramba, isso aqui foi muito radicado. É só fazer uma descidinha. Suave. É, mano. Esse dia tudo é mais tranquilo quando você vai descer alguma coisa. Caraca, na moral, ficou muito lindo. Só que os dois caras morreram. Ah, você travou tudo torto também embaixo, né? Eu tô querendo jogar o de terror hoje, mano. O Oteleste? Não sei se é o... Ou do... Não. Dos... Segurança? Dos segurança? Dos ursinhos? Mano, vamos... Do ursinho? Não baixei do ursinho. O ursinho não bota muita fé, não, mano. Não baixei do ursinho. Será mesmo que dá medo, não? Ah, assusta, né? Porque do nada você olha pro lado. Caramba, o urso tava na cama, é tio. Então esse aí nós vamos jogar. Vamos jogar. Quando a gente vai... Não, o foda é que tá muito baixo o som, velho. Ele tem que aumentar o som dessas porra de jogo, não sei. Pra mim não vai dar tanto susto, porque eu tô ouvindo você, entendeu? Hum, verdade. Tem essa fita. Porra, meu... Porra, meu... Depois que a gente jogar aqui, nós jogamos um... Sei lá, um rainbow. Não sei. Peraí, ele vai do amarelo. Caraca, será que eu consigo fazer do azul... Do amarelo... Direto pro portal, né? Então eu tava pensando direto no amarelo, né? Aí com o amarelo... Mas eu acho que o cara vai... Os caras vai morrer, velho. Mas aí, né, mano... Você vai morrer? A pessoa tem que correr o risco, mano. Será que não dá pra ir direto? Deixa eu ver se não dá pra ir direto. Dá só. Deixa eu fazer só um negocinho aqui. Calma aí. Aí aqui... Aí a gente pega pra jogar pra cá... Jogar não, porque não vai dar... E aqui... E aí a gente... Pá... 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 Pum... Pírolito... E pão doce... Pão, pirulito, pão doce... Pão, pirulito, pão doce... Pão, pirulito, pão doce... Nossa, cara, que agonia que tá me dando... Ah, eu esqueço que eu aperto o B e eu cancelo as coisas. Acho que deu, hein? Acho que deu, hein? Caralho, vamos fazer um... Fazer um trem-bala do sucesso aqui, né? Nossa, Léo, acho que deu, hein? Passei. Filha da mãe. Fazer mais um... No começo do ponto aqui. Vai cair assim, ó, sabe? Meio... Entendeu? Shrungles Lengu. É. Eu quero que você olhe e você fale... Caraca, ele caiu mesmo, ó. Entendeu? Eu quero que você olhe e você fale... Caraca, que viagem. Uau. Como eu não olhei, tava tentando... Eu não olhei. Ai. Porra, tá faltando só um... Tô faltando só um dedinho, mano. Tô errando pouca coisa. Não sei se é inclinação... Nossa, vou tentar, Fela. Vou tentar. O chão... Tô curioso pra te ver engenheiro formado, irmão. Na moral. Porra, vai reta essa porra pra cima. Não tá dando pra colocar o fundo, mano. Tô fazendo tão piruzinho curto que não tá dando pra colocar, mano. Se eu falar de frasileiro fechado dá bem certinho, meu irmão. Eu ganho bem escroto. Vai. Brilhão. Brilhão. Agora sim, cara. Caracaramba. Caracaralho. Nossa, mentira. Nossa, que moça. Ah, você tá tentando assim, cara. É, mano. Acho que vai ter que ser direto no azul, ó, Patrick. É, mano. Infelizmente, eu vou ter que aceitar essa dor. Eu também tentei. Não vai dar. Porque vai ter que ser muita velocidade. Mas se eu fizer isso aqui... Assim, eu acho que ele não volta, né? Não, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Não vai dar, não vai dar. Será? É, eu coloquei até metade, só lá. Só pra dar um... Pegar um impulso assim... Vai, caralho! Entendeu? Ah, Léo, vou fazer um teste porque... Porra, mano. Na moral, meu computador... Eu tenho que mudar a configuração dele, mano. Se alguém tiver mandando mensagem no chat... Minha tela fecha, tela de bloqueio, mano. E eu apago o chat, mano. Se alguém tiver mandando mensagem e ele tiver ficando no vácuo, foi mal, mano. Na moral. Entendido. Tá ligado? Aquele tempo de sono... Que ele dá... Ele dá... A determinado ponto, ele apaga, mano. Aí, tipo, tá apagando o chat também. Se tiver mandando mensagem, zedou já. Aí, agora a gente pega e vai ligando as coisas. Garoto. Que gostoso. Ó, que safado. É... Vai! Porra. Gabriel. 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 Nossa, você vai ficar tão feliz, mano. Você não tem ideia, irmão. Nossa, mas eu acho que vai, Léo. Mas tem que fazer uma... Tem que fazer um... Começando a achar. Um pulinho, né? Você sabe disso, né? Então. Mas eu acho que o pulinho... Eu acho que o pulinho não dá. Eu acho que sustenta, cara. Eu acho. Ele tem força pra subir. Ele não tá tendo força pra descer. Eu quero que ele desça como uma bala. E suba com uma piranha. Sim. É isso que eu quero. Eu vou fazer de tudo pra não usar... O portal... Garoto. Moleque, moleque. Fiz um pulinho. É. Agora do rapaz. Eu acho que agora vai. Nossa. Olha a ponte do moleque. Ai, caralho. Olha a ponte do caboclo, velho. Não deu. Não deu. Tem que me render ao básico. Sou obrigado. Ih, minha pira tá acabando, ó. Desligar a live. Deixa eu trocar. Não, vai não, vai não. Graças a Deus. Já volto. Ai, graças a Deus. Alô? Nossa, da hora que eu não fiz o teste do áudio, irmão. A gente pode tá falando igual um imbecil aqui. Não tá o áudio bom. Puta merda, gordo. Mãe, por um... Caralho que não foi. Não, tá suave. O áudio tá suave, então tá suave. Porra, eu não queria me render ao básico, mano. Eu achei que eu consegui fazer um negócio diferente. Um garacinho moleque, moleque. Um garoto rapaz, menino. Mas não fui garoto rapaz, menino. Eu não tenho o ok de uma pessoa inteligente. O bastante pra... Vou coxar, menino. Olha só. Caraca, mano. Chega me deu coxão no nariz essa bolinha no querer colar ali, mano. Nossa, mano. Que bonito, tá me dando. Colava. E eu vou ter que fazer levantadinho. Tem que ter que levantadinho, ó. Tem que ter uma levantada. Nossa, vai ficar radical, né, ó. Porra, Bruno. Vai ficar maninho, mano. Radical, mano. Pra moral. Puta, não vai não. Calma, deixa eu fazer o seguinte. Se eu fazer isso aqui... Agora vai dar. Ah, quero ver, não dá. Aí a gente pega e vem ligando aqui. É. Quebra, fela. Não quebra, fela. É só colocar uma corda aqui também, né? Também. Eu tava pensando nisso agora, mas como eu já tô na... Mais da metade do negócio, eu falei, ah, vou terminar agora com o cimento e cola mesmo. Depois eu tento com a corda. Eu vou fazer um teste. Gaguei com uma libélula. Agora vai, né? Será que vai? Agora. Vamos fazer o teste? Olha como o menino, velho. Nossa, vai comer, velho. Olha como o menino. Ah, vai tá melhor, mano. Que vida da velho. Sobe. Vai. Não vai, Patrick. Tem que fazer uma retinha lá, tio. Fazer uma retinha lá em cima, né? Que o bagulho tem que ter, velho. Retinha lá em cima? Lá na... Depois que você passa do portal pra subir no bagulho, no neném lá, sabe? Ah, no neném. Ele sobe muito retão. Tá. Então, peraí. Eu não passei nem da primeira fase ainda. Aguenta aí. Na primeira aqui, você fez uma reta normal, né? É que eu que tô tentando inventar, né? É, eu fiz uma reta com buraco no meio. Aí eu... Paco a corda. Aí eu paco o buraco. Não, mano. Paca o buraco. Papo. Pire o líquido. E... Pão, dois. E... Bread e Sugar? É... Sugar. Que isso, moleque. Tá bilingue. Faz CNI. Termiag. Termiag. Tira a casaca. Põe a casaca. Porra, só por causa do que, ó. Quebra aquela quina ali pra colar o negócio. Caraca. Na escola eu já quebrei muita coisa, por muito menos. Porra, isso aqui vai ficar bonito se não dá certo, né? Acho que todo dinheiro pensa isso, né? Quando tá fazendo o projeto. Eu acho que dá certo, mas quando vai ver não dá nada certo. É bem isso. Eu vou fazer tipo uma caixa. Vem pra caixar você também. Vai ficar legal. O Dudu tá lendo. Calma, Leandro. Me respeita. Patrick, acho que vai, velho. Acho que vai, fella. Acho que vai. Vamos. Vai, moleque. Olha como desce. Olha aqui, desce assim, ó. Nossa, que lindo. Patrick do céu. Vai, cara. Acelera. Calma aí, mano. Eu tô errando. Nossa, que velocidade do bagulho pra ir, velho. Nossa, meu Deus. Consegui, Patrick. Consegui. Vamos, comboio. A gente pega aqui, ó. É. Agora entendi, ó. Nossa, vai dar no meio. Puta merda. Mãe, por um pouquinho que não bate no meio do comboio. Nossa, que caraca, que diabo, mano. Queria tanto que só acertasse o negócio, cara. Não. Perdi três comboio, Patrick. Que porra, meu. Só passou. Você quer fazer os negócios tudo meia bomba, mano? Se fizesse igual o meu aqui, duvido que ia dar errado. Dá uma olhada aí na live. Olha como que tá o negócio. Pura qualidade, irmão. Não. Era no final, já. No final, no final. Não, mas olha esse começo, né? Olha que qualidade de... Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma, meu. Calma que deu tudo certo no final, cara. Tem alguma coisa errada? Sabe quando... Porque tá muito... Calma aí que eu quero entender. O que que tá dando errado, cara? Tá. Beleza. Tá cagando aqui. Mas isso aqui eu queria tentar fazer alguma coisa. Porque tá muito subida no mogulho. O menino, menino, sabe? Ô, Léo, me ensina. O que que eu tô errando? Deixa eu terminar. Caraca, mano. O que que eu tô errando na primeira fase, cara? A primeira, ela tá um quadradinho. Tá bonita. Eu não queria desfazer isso aqui. Mas vai ter que desfazer. Não, Léo. Porra, tá uma caixa bonita. Sinto muito. Porra, menor. Porra, chatão, hein, mano? Porra, Morelis. Porra, Morelis. Tá errado, né, Morelis. Tá. O que que eu posso fazer de melhor pra minha vida? Tirando o anúncio da ESPN que acabou... Patrick, tudo que você tem que fazer... Tudo que você tem que fazer... Ligar tudo no vermelhinho, velho. No vermelhinho. No vermelhinho. E fazer naquela ponta anterior. Tá. No vermelhinho. Esse vai. Que é esse que agora eu acho que... Agora... 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 Dirigir... Dirigir no meu carro. Dirigir no meu carro. Eu vou pra casa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas aí ele vai bater, mano. Se ele vir aqui, ele vai bater. Nossa, que lindo. Se ele vir aqui, ele vai bater, mano. Passa desse jeito, Patrick. Ó. Eu vou mandar uma foto pra você. Só vou mandar uma foto. Só vou mandar uma foto do meu comboio. Do meu comboio pra Sunny. Oi! Pega o seu comboio e está aqui no meio do seu rabo. Ó. Do meu comboio vindo. Olha como ele vence lá. Mas eu só tirei sua, pai. Ah, você não vai postar essa foto, né, pai? Deixa eu ver isso aqui, pai. Caralho, meu comboio foi lindassamente lindo, velho. Tá, Léo. Ah, você fez alto, mano. Caralho, por que eu mandei foto do meu pai com você? Não sei. Toda hora a foto. Eu vou mandar pra ele, mano. Eu gostei. Eu não comprei em live. Se a gente mostra na live do computador, eu colocava ela. Tá, mas é assim. Da sua pra minha, não tá tanta diferença. Muda pouca coisa. Se for ver. Toda parte ruim, ela fica boa. Mas é óbvio. Daí você tem que começar do zero, né? Será? Ai, caralho. Mano, eu vou fazer uma rampa, foda-se. Coloca pra testar aí, vamos ver o que dá. É, você tem que fazer uma rampinha. Tem que fazer uma rampinha, senão ela cai no buraco. Eu vou fazer o seguinte, Léo, por que eu sou louco? Essa câmera inclui aparos de teste não testado. Teste anteriormente indicando que candidatos sofrem ansiedade elevada em razão a um aumento de complexidade e complexidade que ficam mais confortáveis ouvindo este som. O som é esse. De acordo com o seu monitor de um feedback, seu amor quase atingiu níveis aceitáveis. Obrigado. De nada. Eu queria entender, cara, que tipo de faculdade que eu preciso fazer pra eu conseguir transportar os meus meninos. nossa, caralho, que ódio que eu tenho, mano? Meu Deus. Quem morreu? Oi? Quem morreu? Nossa, olha o bagulho, tio. Um bagulho. Vem falar pra mim que não tá feio isso aqui. Vem falar pra mim que você não tá com a qualidade de vida. Eu queria ter um negócio desse na minha cidade. Como que eu vou apertar a porra do botão lá embaixo se eu não preciso ir lá embaixo? Meu Deus. Não deu. Caraca, velho. Por que que eu sou tão bom, cara? Como que eu tenho que ir lá embaixo, tio? Tá, tá saindo alguma coisa. Tá começando a fluida. Será que isso aqui dá? Dá nada. Agora eu preciso ligar isso aqui e isso aqui. Aí, vai dar certo. Vai, bebê. Não, amor. Da minha vida. Meu tesão de vida. Aê, porra. Fala pela porra, pela porra, pela. Tô triste pela porra, meu. Caralho, meu. Chato, hein, mano? Chato, fala, mano. Vai, deixa aí. Vá, vá, vá. Vá. Mano, o rabo também. Chato pra caraca. Olha aí, que piranha. Chatão, hein, chatão. Pô, chatão, mano. Nossa, mentira que eu consegui. Não deu. Vou tirar isso aqui e deixar assim. Você prefere, você prefere, quando você tá com muito sono e muita fome, você prefere o quê? Dormir ou comer? Dormir. É uma frase. Quando você tá com muita fome, mas não levanta porque tá com sono, mas não consegue dormir porque tá com fome. Meu. Eu durmo muito. Cara, eu prefiro dormir porque, não, é, eu prefiro dormir porque eu com fome, eu com fome eu consigo me controlar. Agora eu com sono eu fico muito chato, mano. Puta, eu fico um pé no saco, mano. Tô com sono também, sou um ó, véi. Uou. O outro, o outro, o outro, o outro. Ô, Léo, na moral, mano, me dá uma ajuda, cara. Eu tô meio que quei baixo aqui, mano. Mano, só monta do jeito que eu mandei, véi. Não vou montar do jeito que você mandou. Então, essa me ajuda, cara. Que graça que tem. Tem que descobrir outro modo, irmão. Um modo mais ousado. Meu. O ousado, ousado tá nesse próximo jogo aqui agora, fella. Caraca, fella. Isso aqui tá, mano, rachando. Na moral, eu tô com vontade de enfiar o dedo no meu rabo e rasgar, cara. Pra baixo ainda, pra não nascer mais. De ódio. Não é normal isso aqui, não, cara. Olha, por isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É só isso aqui. Tá, que é isso aqui, não? Outro vídeo, senhor. Eu consegui, irmão. Consegui, não, ó. Filha da mãe, mano. Que maldito. Não, calma aí. Faça uma rampa, faz... Olha, só começa... Olha do jeito que eu fiz no comecinho. Só o comecinho. Só o comecinho. Faz uma rampa, tio. Calma aí, calma aí. Não, vai dar tudo certo agora. Agora vai dar tudo certo. Faz uma rampa pra Patrick. Faz uma rampa. Vai dar tudo certo, Léo. Confia em mim, cara. Falei. Faz uma rampa. Aí, a gente já conseguiu já fazer alguma coisa. Tá fluindo, cara. Calma. No final, vai dar tudo certo. O que eu preciso... É que ele... Deixe de ser babaca... E ligue as coisas onde eu quero ligar. E se ele ligar as coisas onde eu quero ligar... Vai dar tudo certo. Tá, já sei onde eu tô errando também. Aqui eu tô errando. Entendeu? Entendi. Agora vem pra cá também. E tem que manter aqui fixo. Porque se não tiver fixo, quem... Se aqui de tirar fixo, quem será contra nós? Eu diria Freud. Eu diria Freud, mano. Terra plana e os caralhos. Porra, na moral, cara. Eu tô ficando indignado já com isso aqui, cara. Tô com vontade de dormir. Vai tomar no rabo, mano. Eu não... Ô, Léo. Dita pra mim, mano. Eu não sei ler foto. Eu vou fazer uma ponte reta. Até ligar lá. Apaga tudo, apaga. Apaga, apaga tudo, apaga tudo. Ó, eu vou apagar até onde eu fiz. Beleza? Aí eu vou fazer isso aqui, né? Porra de computador. Não, sobe mais, sobe mais o começo. Os dois primeiros sobem mais. Os dois primeiros sobem mais um pouco. Entendi. Os dois primeiros tequinho, sobe um pouco. Nesse tanto... Não precisa esticar tudo, não precisa. Chega até o bico do primeiro quadrado lá em cima. Os dois juntos. Dois, 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 dois. É um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Tá, nesse tantinho aqui tá bom. Aí sobe mais um pouquinho. Passa um pouquinho da... Passa um pouquinho do bico do quadrado lá. Porque ele dá uma baixadinha. Depois tem que passar maior que o azul, entendeu? Pra baixo. Não, não, entendi. Então eu acho que deu certo agora. Porque aí aquele lá você vai desfazer. Você não vai fazer o fechadinho, entendeu? Entendi. Aí aqui eu vou descer. Não, não, não. Desce já o dele lá de cima, já. Desce desde o segundo bolinha pra baixo, já. Ah, entendi. Então peraí. Isso aqui tira. Não deixa reto. Não deixa reto lá em cima. Senão você vai bater na parede. Pode pá. Então peraí. Então esse aqui eu subo meia bomba. Aí esse aqui eu subo mais meia bomba. Não, esse aqui eu já vou descendo. Aí eu já não estico tanto a bomba. Aí esse aqui eu estico pra caraca. Porque senão vai bater. Aí esse aqui a gente bate aqui. E aqui. Bate aqui. Ó, já acabou tudo já. Aqui eu vou pra cá. E aqui. Não. Caraca, mano. Que jogo. Nossa, mano. Isso aqui merecia ganhar o jogo do ano, mano. The Left of Us é minha pica. Isso aqui é muito melhor, cara. Aí aqui, Léo. Eu fecho o primeiro. Os dois últimos. E deixo só o do meio. Como. Isso. Tem coisa, né? Aí o resto eu vou subindo. Nossa. O bagulho era mó simples, tio. Era mó simples. Eu não tava conseguindo fazer. Assim, eu achei que dava pra tentar um outro jeito, sabe? Eu falo, mano. Esse jeito. O jeito que a gente quer inventar é melhor. O cara tá tudo morrendo, tio. É, agora a gente... Eu não pude... Não pude esse mesmo, Patrick. Eu não pude esse mesmo, Patrick. Morreu o empaque no oitavo, velho. Ó, vou ajudar você. Não vou no décimo. Aqui, a gente... Calma aí, mano. Tá juntando. Ó, eu respondi aqui. Vai vendo aí. Vai indo aí. Ah, eu acho que... Eu acho que tá bom. Tá começando a ficar legal. Eu acho que... Eu acho que agora vai. Tá travado o primeiro? Eu acho que sim. Trave bem. Se não, ele vai... Não, Patrick. Você vai... Não vai, não vai. Não vai pular. Não vai pular. Tem que subir mais o segundo negocinho lá. Ah, tá me engano. O segundo... Você tem que fazer duas rampinhas, entendeu? Sim, ó. Pra ele pular o... Tenta, tenta. Mas eu acho que ele vai cair. Eu acho também. Só que eu tava esquecendo o fundo, tá ligado? Que é um... É um grande porém. Não, já muda, já muda coisa. Ele vai cair. Ele vai cair no buraco. Não, não precisa ligar um com o outro não, cara. Tá, 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 tá. Caraca, mano. Que bagulho doido, cara. Que jogo maluco. Esse jogo é incrível. Caralho. Ó o fundo do último. Ó o fundo do último. Esqueceu o fundo lá. Os dois últimos. Tá. Hã? Pode chegar no portal lá. O fundo dos últimos lá. Você esqueceu o fundo dos últimos. Da reta lá. Do último lá? Do segunda parte? É, aí, ó. É, você apagou. Já apagou, já apagou. Tá, eu... Vamos fazer de novo. Ó, eu vou subir. Olha o meu, Patrick. Só olha o meu, né? Eu não gosto de ver imagens, mano. Não sei ler imagens, cara. Porra, mas você só desenha. Você tenta fazer o mais parecido possível. Então, analfabeto ou digital, cara. Mas a coisa... A coisa mais simples é olhar aquela imagem lá, tio. Cara, que... Olha aí. Que coisa linda que tá essa imagem, velho. Tá, mano. O cara não quer... Meu, ela tá uma rampinha delícia. Olha que imagem mais linda, fel. O cara é muito escroto comigo, cara. O cara não gosta de mim. O cara não gosta de mim. Menos a raiva. Você tem que fazer o buraco do tamanho do azul, cara. Cara, você não sabe a raiva que me dá, cara. Ficar nesse milímetro aqui e não ligar, cara. Puta, eu tenho vontade, mano, de me rasgar ao meio. Mas você faz em dois, velho. Você não precisa ligar direto, caralho. Ah, mano. Eu gosto das coisas mais... Precisa, velho. Cara, mano. Pô, Bruno. Não precisa, meu. Não precisa, meu. Pega, vem aqui. Vem aqui. Ó, de novo. Mas beleza. Isso aí. Deus tá vendo. Eu vou tentar fazer no 10 aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vá. Vá, vá, vá. Ai, cara. Ai, que desão. Mano. Mano, eu vou ligar uma música. Para me acalmar, calma. Deixa eu ligar uma música que tá me dando calafrios. Eu vou ligar o Sidney Magal porque ele me acalma. Cadê o Sidney? Sidney, Sidney. Vá. Vá com Deus. Isso. Aí, pronto. Vou ligar o Sidney. Porque aí o Sidney salva a gente, tá ligado? Timaia morreu. Timaia morreu. Timaia morreu. Timaia morreu. Calma aí. Eu vou ligar aqui. Aí você me fala como que tá a imagem. Como que tá a imagem, ó. Se a nossa voz tá muito ruim na... A música tá mais alta que a nossa voz. E não é interessante isso. Por quê? Por mais que o Sidney seja um cara sexy... Mas eu não quero morar em Mauá. Eu não quero morar em Mauá. Ninguém liga pra Mauá. Mauá é top. Beleza. Leo, vê aí na live pra ver como que vai tá a minha voz e a sua. Pra ver se a nossa voz vai ficar um pouco... Oh, eu te amo. Vê se dá pra escutar e top. Oh, eu te amo. Nem eu tô escutando, mas beleza. Beleza, calma aí então. Beleza? Eu tô escutando. Eu tô escutando. Eu tô escutando. Pô, minha voz tá muito mais alta que a sua, véi. Eu sei. E por que eu também tô falando um pouquinho mais baixo. Talvez eu consigo diminuir aqui. Eu ajudo você, né? Nossa, agora ficou bem alta. A duração... Deixa eu regular o som. Pra diminuir minha voz aí, ó. Pedre por você. Xírio, xírio. Porra, eu tenho a Spotify, mano. Será que o Spotify aqui pro Xbox ele roda também na live? Porra, acho que sim. Será, Léo? Que Deus ia ajudar a gente dessa forma? Vou fazer o teste? Acho que sim, véi. Deus é... Que Deus é... Depear você Que ódio, mano Você vai ter que se redimir e falar É Eu vou ter que me Vou colocar Pabllo Vittar pra tocar, mano Eu gosto muito de Pabllo Vittar Não sou a primeira música Nem sei mais quem é esse Pabllo Vittar Mas essa mina é gostosa, hein Lembra dessa vida? Ai, caralho Caralho Porra, mano Se eu tiver quase a mesma ideia que é a minha Só que eu tiver a mesma Pra ficar escapou Mesma ideia que é a minha Eu fiz primeiro, cara Você me entendeu, cara Meu chapa Cadê a música, meu chapa Calma aí que instalou Mas basta te colocando Em outro jeito, por enquanto Meu caro Eu te amo Ai, que delícia Que não deu certo Ele postou uma foto Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Porra, mano Caraca, meu Mas que merda Ai, que delícia Ai, que delícia Será Nossa, passa Pelo amor de Deus Passou, Léo Graças a Deus Passou, cara É Agora vamos pra segunda Em outro jeito, cara Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto